Em janeiro desse ano, a gente recebeu uma ligação de uma inglesa falando que nós tínhamos sido selecionados para ir para a COP27 no Egito. Eu imediatamente achei que era algum tipo de golpe, achei que era algum tipo de, vamos perder um dinheiro aí. O Leicester começou com a família da minha esposa, a Cris Dils. A Cris, a mãe e o irmão começaram lá em 1987, perto do Brooklyn, onde a Mercedes cuidava das clientes, a Cris ajudava no atendimento e o irmão da Cris, que é o hobby, fazia os produtos na cozinha do salão. Isso já vem de família, na nossa ancestralidade, meu avô em 1920 veio para o Brasil, da Espanha, e ele era um barbeiro naturalista, então ele preparava os próprios cosméticos, veio para se casar com a minha avó, tiveram sete filhos, a minha mãe e a sétima filha, que aprendeu todas essas alquimias com ele. A gente sempre teve a natureza como fonte de inspiração. Então, o que a gente, até hoje, a gente faz os produtos, desenvolve os produtos dessa forma? Eu tenho certeza que, acho que na época, a Mercedes, a Cris e o Oberval nem tinham ideia do que significaria a palavra sustentabilidade, mas a consciência do ingrediente natural já era nato, já era uma prática que, assim, enquanto naquele momento o mundo inteiro ainda achava que os derivados do petróleo, os sintéticos, eram as grandes soluções para a escalabilidade. O ingrediente natural era a base de toda pesquisa, de todos os sites de cosméticos que a Mercedes pesquisava, junto com a Cris e o Oberval. Eu falo que, assim, a gente já pensava nisso antes de sustentabilidade SG ser um tema como hoje está na moda, né? Então, assim, a gente sempre procurou ingredientes, toda a rastrabilidade desse ingrediente para que a gente obter ele da natureza, mas também não degrade a natureza, né? E quando você transforma ele num cosmético, que a gente fala que é disponível ali no seu box, está ali disponível para o seu cliente, de alguma forma também quando ele vai novamente ser descartado na natureza, você tem um respeito a todo ciclo, né? Não poluindo as águas, não poluindo os rios. Então, a sustentabilidade, eu acredito que é isso, né? Sempre foi permeando todos os processos, desde os atendimentos dos salões, com todo o processo da arquitetura, do bem-estar que o ambiente promove, da captação da água da chuva, de pensar como a gente vai utilizar os recursos da natureza, até mesmo quando ela é descartada através dos produtos. Todas as pessoas, né, que trabalham com a gente, são formadas dentro do que a gente chama de código único LACES, que é dentro da nossa academia, onde ela vai aprender a forma saudável e sustentável de lavar o cabelo, por exemplo, que vai ter menos impacto na saúde do couro cabeludo e dos fios, como também no meio ambiente, utilizando menos água para você fazer essa higienização que hoje é muito comum no dia a dia, né? As pessoas lavam os cabelos todos os dias, então é fundamental você reeducar esse processo, né? Então elas aprendem desde lavar o cabelo, como secar, utilizando menos recursos da energia elétrica, aprendem a usar de forma mais consciente os recursos dos produtos. De 87 para hoje, o LACES se transformou numa plataforma de negócio baseada num grande ecossistema de beleza, que consiste em fabricar os próprios cosméticos, ter o próprio centro de pesquisa, desenvolver uma tecnologia que é chamada código LACES, que é baseada em método, frequência e produto, e todas as lojas são próprias. Então, com as lojas próprias, com mais de 50 mil atendimentos por ano, o ponto de contato com o cabelo, com a cliente, vira uma grande matéria-prima para que a Cris, com todo o time de pesquisa, leve isso para o laboratório e acabe virando um produto na fábrica. Então, hoje o LACES é uma plataforma que cuida de gente, uma empresa focada em gente, a gente gosta de falar de sustentabilidade, mas a gente se define como uma empresa que estuda e se especializa cada vez mais em gente. Sustentabilidade não faz sentido se não for focar no ser humano, né? A origem e a relação do LACES com ISG, com sustentabilidade, ela começa desde a arquitetura, né? Se o que o LACES faz no cabelo é remover as substâncias sintéticas que tem e deixar cabelo ser cabelo, na arquitetura, na construção, no processo inteiro, isso também tem que ser coerente. Então, as lojas do LACES, a gente sempre tenta devolver a primeira arquitetura que foi pensada naquele endereço. A matriz energética, como é que eu posso pensar somente ingredientes se o mercado que tem uma pegada hídrica, que é o mercado de salões, é bastante relevante? A matriz energética, então, lavar cabelo com água da chuva, utilizar uma usina fotovoltaica, ter boiler com válvula eletrostática, todos esses processos combinados fazem com que a gente no LACES consiga uma matriz energética que pode chegar ao redor de 25% a 30% de todo o volume de energia que nós utilizamos aqui. Essa é uma loja que, para ficar pronta, é uma loja de investimento ao redor de quase 2 milhões de reais. O CAPEX dessa loja é perto de 2 milhões de reais. A matriz energética dessa loja, à beira de 350 a 400 mil reais. Se você pensar em um ponto de equilíbrio, uma empresa média, que é o Porto do LACES, a matriz energética, ela tem que se pagar em 3 a 4 anos, pela necessidade de caixa do volume de negócio que tem. E a nossa matriz energética daqui gera um payback de 8 a 9 anos. Isso dá aí 350 a 400 mil reais. Por que fazer isso com um payback tão extenso? Por que é filosófico? Por que está dentro do propósito? A gente brinca que no LACES, se você chegar com o Lupa, você tem que encontrar mais informações, mais recursos, mais matriz energética do que visto de fora. A nossa fábrica é a primeira fábrica certificada desde 2008, pelo IBD, Instituto Biodinâmico, e há dois anos a gente tem EcoCert, que é francês. Então todo o processo produtivo, não tem contaminação cruzada, por exemplo, com ingredientes químicos, então todos os produtos que saem da fábrica, eles têm uma purificação, uma rastreadibilidade também, porque a gente tem que preservar a cadeia produtiva. Eu acho que a gente tem um papel fundamental de conscientização, por que? Porque o cliente, muitas vezes, ele quer o produto natural, mas ele quer o resultado do sintético. E eu falo que o produto natural, ele é um processo, um processo de aprendizado, de perceber a sua natureza, perceber como o seu cabelo... Porque o que acontece com o sintético, você vai maquiando esse cabelo. Beleza é autenticidade, você ter essa sua busca interior em equilíbrio com o que você expressa externamente. A conta tem que fechar, não tem sustentabilidade sem retorno financeiro. O primeiro pilar da sustentabilidade tem que parar em pé. E para parar em pé, a gente tem que ter uma legião de clientes que dão valor a isso. É evidente que a pandemia machucou bastante o processo, mas o cliente, mais do que nunca, sobretudo pós-pandemia, ele está buscando essa cura no pequeno detalhe. A gente fala muito hoje de uma coisa que é saúde integral. A saúde tem que ser uma coisa que é mental, que é do corpo, que é do cabelo, é de todos os nossos pontos de contato com a nossa vida. Então, a saúde integral a gente entrega e o cliente que está atrás disso encontra no Laces. E vamos fazer duas palestras na COP em novembro, falando da nossa matriz energética, falando de como é possível uma empresa média parar em pé. Nós não temos fundo de investimento aqui, nós fazemos tudo com recursos próprios. É possível fazer a conta fechar e a gente quer compartilhar isso com o mundo. O Brasil não exporta só desmatamento. O Brasil tem soluções de matriz energética para média, porte, salões de beleza e tudo mais. A gente está muito orgulhoso com essa história e nós não aplicamos para isso. Nós somos procurados pela COP. Isso que foi interessante. Acho que o brasileiro tem muita coisa legal e a gente, muitas vezes, não valoriza. A gente tem um problema sério de autoestima e a gente poder construir isso. A gente tem um problema sério de autoestima e a gente poder construir isso.